Hoje é de boa tarde para vocês, né? Boa tarde. Quando eu vou jogar hoje é Mr.Mish, tá? Para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Só que... É a versão, é... 1.9.4, tá? Lembrando que a gente vai tentar pelo menos zerar hoje, tá? Vou deixar esse vídeo aqui... Só para zerar mesmo hoje, né? Pelo menos zerar. O que a gente vai... Fazer naquela parte lá do... Quando a gente foge, né? Do... Nós vamos conseguir zerar, deu um jogo. Nós vamos lá para cima, né? Mas, Júnior, pode ser difícil para zerar o jogo? Não, né? Porque o difícil é... Tipo, se conseguir zerar hoje, né? Por exemplo. Eu vou conseguir zerar hoje. Nós precisamos achar a caixinha aqui, ó. O negócio da caixinha. Eu entendi o que tem que fazer agora. Gente, eu me lembrei lá no negócio lá. Eu entendi agora o que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente vai achar a pecinha aqui da caixa. Por exemplo, a pecinha aqui da caixa. A gente vai achar a pecinha da caixa aqui. Mas, por exemplo, a gente vai completar lá o negócio, bichinho. Por exemplo, a gente achou aqui... Uma pecinha já, né? Pronto. Aí eu vou manchar... A segunda, né? Eu odeio esses anúncios, velho. Mano, ainda bem que o meu canal não dá direitos autorais com esse anúncio, velho. Mas não se põe uma porcadinha, anúncio. Como que não tá aqui, né? Vamos ver se tá por aqui, ó. Mais uma aí, ó. Mais uma. Enquanto isso, nós vamos... Tipo assim, daqui a pouco vamos chamar o Mr. Meat pra cá, por exemplo. Vou dar só mais uma agora. É a última. Vou colocar esse aqui pra cá. Quem sabe que a última seja aqui embaixo. Não tá aqui embaixo. Beleza. Ou se a última tá aqui também. Pra onde deve tá essa chave? Deve tá aqui por dentro, aqui também, ó. Chave da gaveta secreta. Mas não é essa a chave que a gente queria achar. Tá, vamos ver o que vai haver, tá? Não tem nada aqui, né? Eu acho que eu ouvi um suco por aqui. Tá bom, Mr. Meat. Tá na minha frente, por favor. De novo esse negócio. Tá bom, sai da nossa frente, por favor. Que a gente tá querendo achar um negócio aqui. Um negócio muito sério, tá? Tá por aqui. Achei, achei, achei. Pronto, aí a gente vai chamar o Mr. Meat lá pra cima agora. Aqui, ó. A gente vai rodar aqui, ó. Ele tá vindo, cadê ele? Lá vendo. Tá, vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Não tem muita falta aqui, ó. Cortada, velho. Vamos lá. Então, isso a gente vai salvar aqui, ó. O negócio. A gente não lembrou algumas coisas ontem, né? Que a gente tava fazendo um negócio, um vídeo de ontem, né? A gente não lembrou um pouco aqui de algumas coisas, por exemplo. A gente não lembrou, às vezes, algumas coisas que a gente ia fazer, entendeu? Um vídeo de ontem. Aí hoje, por exemplo. Hoje eu tô tentado de ver esse negócio aí, entendeu? O que que a gente vai fazer? Junho, o que que tu vai fazer, Junho? Bom, é o seguinte. A gente vai esperar o Mr. Meat vir pra cá, né? Pra cá pra baixo. Enquanto isso, ele vai vir, né? E nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos tentar pelo menos pegar... Pegar pelo menos a corda. Vamos tentar abrir essa porta aqui, ó. Tá bem aqui fechado, entendeu? Por exemplo. Por exemplo. A gente vai tentar conseguir, entendeu? Zerar o jogo hoje. A gente conseguir zerar o jogo hoje, é o seguinte. Aqui tá precisando uma corda. Essa corda precisa da chave do Mr. Meat. Mas, Junho, o que que vai fazer com a chave do Mr. Meat? Vai abrir o negócio lá? Exatamente. Vai abrir. A gente precisa achar essa chave do Mr. Meat. Não sei se tu tava enganado, né? Porque a chave... Contaria, por exemplo, com uma corda. A corda pra ir pra puxar pra cá, por exemplo, a chave. Nós temos que achar aquela chave do Mr. Meat. E aonde tá junto aquela chave? Não sei se deve tá por aqui, né? A chave. Se deve tá em algum canto a chave, né? Porque a gente tem que encontrar aquela chave. Se tá aqui pra baixo. Ou tá aqui no lugar aquela chave do Mr. Meat. Ou até na gaveta também aqui, ó. Na gaveta também deve... Se deve tá por aqui. E não tá. Ou na cozinha deve tá também, né? Porque não investigou tudo em uma cozinha, né? Vamos investigar a cozinha também, ó. Não tem nada. Entendeu? Não tem nada hoje ali, ó. Não tem nada aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, tipo assim, achar essa chave. Pra onde tá essa chave, Junior? Nós vamos encontrar essa chave em algum canto. Deve tá por aqui. Mas a gente vai tentar... Tentar pelo menos achar essa chave, entendeu? Tô sentindo encontrar... Tipo assim, a gente tem que encontrar hoje essa chave. Entendeu? Entendeu? Tem que encontrar hoje essa chave. Vamos lá. Nós achamos só uma tela ali, né? Não é essa aqui que a gente queria, né? Mas tudo bem. Vamos ver se tá aqui embaixo a chave. Chave verde. A chave verde. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar abrir tudinho a casa. Vamos tentar abrir tudinho o negócio aqui da casa, né? E tentar depois achar essa chave, né? Se tiver por aqui, a gente vai tentar, tipo assim, salvar logo... Por exemplo... Vai tentar salvar logo... O cientista. Pra salvar a menina, entendeu? Por exemplo, a gente vai salvar, tipo assim... Fazer logo esse finalzinho logo. Enquanto isso, a gente vai pegar aqui, ó... Abre isso aqui logo. Porque a gente não é assim... Não tô burro assim, mas às vezes a gente vai encontrar... A passagem que a gente precisa muito... Às vezes a gente encontrar. Enquanto isso, vamos pegar a chave verde, né? Deve tá lá pra baixo, né? Chave verde. Tá aqui a chave verde, ó. Vamos pegar essa chave aqui, ó. Essa chave. E aí vamos lá pra cima com ela, né? Por exemplo, nós vamos abrir lá o negócio. É anúncio, né? O que é que é anúncio? Eu tô com Wi-Fi não, gente. Eu tô só com uma rede móvel mesmo. Se tiver com a internet assim, vocês desligam, tá? Porque atrapalha muito a internet. Beleza? Às vezes o cara não sai fazer vídeo por causa disso, entendeu? Porque às vezes a internet mesmo não atrapalha a gente. A fazer vídeo, entendeu? Se você tiver algum... Se você tiver algum... Tipo assim, você tiver jogando o seu... Algum celular com internet, ou... Não joga aqui nem eu, tá? Pra ser mais esperto, nós vamos abrir aqui também, ó. Vamos pegar lá o... O... O vermelho, né? Que deve tá lá embaixo, o vermelho. O vermelho tá lá pra baixo, tá por aqui, ó. Então depois nós vamos encontrar a chave, né? A chave que a gente precisa pra achar, deu. E por exemplo, a gente não vai enrolar pra fazer esse negócio aqui. Entendeu? Por exemplo... A gente vai logo salvando logo, deu. No... Mr. Meat. E logo cortando também, logo também. Aqui, ó. Cadê? Não cortei aqui, ó. Corta aqui também. Nós vamos aproveitar, só que agora só falta a chave. Só a chave e a corda. A chave e a corda. Lembrando que a gente vai salvar já. Mostra pra vocês o final, né? Pronto. Nós cortamos. Abriu, não? Tá aberto. Depois desse comercial aqui, chato aqui. Deixa eu voltar já. Tá bom, chupi, chato. Ah, não, 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 não. Mano, vai tirar o Mr. Meat. Ainda bem. Ainda bem que não tirou, velho. Agora tá mais... Mano, ainda bem que não tirou o Mr. Meat, ó. Meu Deus. Agora nós precisamos, tipo assim, abrir esse aqui, ó. E por exemplo, nós não ainda não... Ah, mas tá ali todo rindo. Nós já temos já uma dica pra como é que a gente vai salvar... E nós precisamos um negócio vermelho pra gente abrir o laboratório lá. Então nós vamos pegar esse aqui, ó. E abrir o laboratório também, entendeu? Por exemplo, aqui que o cientista vai tá. Pra depois a gente conseguir matar pelo menos o Mr. Meat. Pra deixar ele desmaiar, entendeu? Pra pegar a menina. Por isso, a gente nós precisamos da corda. A gente não acha a chave. Pra nós precisamos da corda. Por exemplo, tá demorando muito pra gente achar a corda. A gente precisa dessa corda muito. A gente vai conseguir aqui bater, ó. Depois de usar o Tik Tok Lite por um dia. Depois de usar o Tik Tok Lite por três dias. Eu peguei. Nós pegamos aqui o negócio. Vamos lá. Nós temos, tipo assim, já temos já aqui, já. Agora, gente, só falta só a chave. Onde está essa chave do Mr. Meat. Eu acho que nós vamos encontrar essa chave, tá? Nós vamos ali, ó. Abrir o laboratório logo. Aqui. Conseguimos abrir? Cadê a chave do Mr. Meat, hein, mano? Agora, gente, cadê a chave do Mr. Meat? Agora, cadê a chave, né? Onde está essa chave? Nós vamos encontrar agora, entendeu? Nós não vamos atender o telefone. Tipo assim, nós vamos fazer esse negócio aqui agora, entendeu? Porque nós temos que esperar. Nós temos que encontrar aquela chave, entendeu? Algum canto. Ou se deve estar no negócio lá. Será que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tela. Eu vou pegar uma tela lá do negócio lá. E ver se está no código. Por exemplo, o negócio lá de cima. Ver se está lá no código. Vou pegar esse matelo aqui, ó. Pra ver se está aqui em cima o negócio. O... Pra ver se está aqui o... Pra ver se o código está aqui dentro. Vamos lá na casinha. Está bem aqui pertinho. E pegar o código. Está aqui, ó. Vamos ver lá se estiver lá também, né? Se estiver lá o negócio lá. Isso quer dizer que o negócio está lá também. O negócio está lá. Não está por aqui. Nós vamos subir aqui, né? Vamos por aqui, ó. Aqui dentro. Se está achando por aqui, por lá dentro. Vamos ver se a chave está aqui dentro. Vamos pegar aquela chave lá da secreta, tá? Chave da secreta lá. Não sei onde eu deixei aquela chave, velho. Ah! Ah, agora entendi. Não, será que está ali? Peraí, peraí. Eu senti alguma coisa aqui, ó. Acho que está onde aquela chave, hein? Do... Do Mr. Meat está pra onde? Você acha que está onde? Eu senti uma chave lá. 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 depois de usar o tiktok lite por um dia depois de usar o tiktok lite por um dia o tiktok lite por um dia o tiktok lite por um dia Nós achamos já a tauba E falta a chave Até aqui, falta só a chave Falta só mais uma coisinha Ai garçando, de novo esse anúncio chato Não ta por aqui, vamos pra cima da casa Só ta por aqui a chave Nossa Nessa foto que a gente queria Larga isso aqui, vamos largar isso aqui Vamos ver isso aqui que a gente queria Era outra coisa que a gente queria Vamos ver isso aqui Praticamente nós achamos o negócio tudo errado Vocês acham que é onde pode ta essa chave velho Já sei Isso não ta por aqui Mano Mano Deve ta lá na gaveta Deve ta lá na Não ta por aqui Aqui não tem nada não Mano Mano essa chave deve ta Deve ta algum canto Por lá, porque por aqui não ta Então Então gente Nós precisamos ir lá pra fora Pois a chave não ta por aqui Realmente Não ta por aqui Por aqui também não ta Por aqui também não ta É É É É É É É Talvez Talvez pode encontrar a corda Talvez pode encontrar a corda né Que deve ta por aqui A chave A chave Vocês acham que deve ta por aqui Tem uma gaveta aqui ó Mas a gaveta não abre ó Mas vamos tentar achar Depois de usar o tik tok lite por um dia Tá bom Tá bom Tá bom É 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 O Mr.20 parece que é aquele calado Um cara aí que eu não conheço o nome dele Me esqueci Me esqueci o que ele é É porque É porque eu me esqueci o nome dele Esse negócio aí deu E aí 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 Depois de usar o TikTok Lite por um dia Depois de usar o TikTok Lite por três dias E aí 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 Depois de usar o Tik Tok Lite por um dia Depois de usar o Tik Tok Lite por três dias Depois de usar o Tik Tok Lite por um dia Depois de usar o Tik Tok Lite por um dia Depois de usar o Tik Tok Lite por um dia Depois de usar o Tik Tok Lite por um dia Depois de usar o Tik Tok Lite por um dia Depois de usar o Tik Tok Lite por três dias Depois de usar o Tik Tok Lite por dez dias E aí 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 Obrigado.